Olá, sexto ano. Estamos juntos para mais uma aula de ciências com a professora Sájiva. Então, hoje nós iremos dar continuidade da nossa aula falando sobre combustíveis fósseis. E nos combustíveis fósseis, eu vou abordar o petróleo. Petróleo é uma palavra proveniente do latim, que significa pedra e óleo. Então, no caso, o petróleo é um líquido de cor escura retirado do nosso subsolo. E o petróleo, não só o petróleo, mas nós temos o petróleo, que é um exemplo de combustível fóssil, nós temos o gás natural, nós temos também o carvão mineral, são exemplos de combustíveis fósseis. A utilização do petróleo. Primeiro, o petróleo, ele é, deixando bem claro para vocês, para início de conversa, que o petróleo, ele tem uma utilidade grandiosa. E, desde muito tempo, essa utilidade, ela existe. Na Babilônia, os povos costumavam utilizar o petróleo lá para poder realizarem a pavimentação de estradas, avenidas, ok? De avenidas, de ruas. No Egito, o pessoal costumava lá a utilizar o petróleo, geralmente, para poder embalsamar os corpos. simplesmente as pessoas que morriam, eram embalsamadas, e também conservar as suas estruturas, né? E também levar adiante a conservação de esculturas. E os povos incas, eles utilizavam flechas, e essas flechas, eles costumavam a embebedar, no caso, a ponta da flecha no petróleo, incendiava e atiravam nos povos vizinhos. Que eles, se encontrassem inimigos, eles atacavam. Então, nós temos algumas teorias que falam sobre a existência do petróleo. No caso aqui, né, mostra que há milhões de anos, o fictoplanto, que são seres que não realizam fotossíntese, e o fictoplanto... Eu vou mostrar aqui, essa teoria, que fala sobre a existência do petróleo. No caso, há milhões de anos, o fictoplanto, que são seres que realizam a fotossíntese, aqui no mar, e nós temos o zooplanto, que são seres que não realizam fotossíntese. Então, após a sua morte, eles formam a matéria-prima do petróleo e o gás. Então, o que é que acontece na segunda parte? O resto desses organismos são parcialmente decompostos, foram enterrados sob camadas de sedimentos, camadas superiores e camadas inferiores, simplesmente fechando. Seguindo, formam-se hidrocarbonetos que migram nas rochas até ficarem retidos. Em seguida, nós podemos perceber que existe o petróleo e o gás natural acumulando. Eles ficam retidos nessas rochas, bem acima aqui, porque as plataformas de petróleo, elas podem ser tanto encontradas na crosta continental, como na crosta oceânica. E, simplesmente, aqui eu tenho uma plataforma na crosta oceânica para poder absorver esse petróleo. Levando em consideração o gás natural. O gás natural, ele se origina da degradação da matéria orgânica no interior da crosta terrestre e que se acumula em rochas porosas do subsolo. Pode ser utilizado na geração de energia elétrica, indústrias e veículos também. O carvão mineral. O carvão mineral, ele já é um produto resultante da decomposição de restos de vegetais, de florestas que existiram há milhares de anos atrás, como samambaias, florestas de samambaias. Então, é um combustível fóssil de coloração escura, realmente, que origina outros subprodutos utilizados na nossa indústria. E o carvão mineral, ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele que, ele é proveniente da queima da madeira. Carvão mineral, não. Carvão mineral, bem poluente. Então, vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens do carvão mineral. O carvão mineral, como vantagem, apresenta elevada eficiência energética, gera energia. E a desvantagem? Combustível fóssil que mais poluiu o meio ambiente, provocando impactos ambientais negativos na extração e na utilização. Uma outra vantagem? Produz quantidades significativas de energia por unidade de peso. E uma desvantagem? Do carvão mineral. Por ser uma fonte de energia não renovável, as suas reservas, elas podem esgotar-se com o tempo. Outra vantagem é de fácil localização e possuir depósitos em diversas regiões do mundo. E uma desvantagem do mesmo é que a queima do carvão mineral emite a nossa atmosfera, gases poluentes, como eu falei anteriormente, colaborando, então, para o agravamento do efeito estufa, que está um negócio seríssimo. Uma vantagem do mesmo, carvão mineral, como fonte de energia, e quando comparada às fontes de energias alternativas, apresenta melhor custo-benefício. Já a desvantagem do mesmo, que possui um combustível fóssil, que inflama com facilidade, o seu armazenamento deve ser feito e manuseado com bastante cuidado, a fim de evitar determinadas explosões. A exploração do petróleo. As perfurações, como já foi dito, podem ser feitas na crosta terrestre continental ou na crosta terrestre oceânica. Ao ser trazida a superfície, no caso aí, o petróleo segue para uma refinaria, onde seus componentes são separados, produzindo gasolina, óleo diesel, querosene, no caso aí, também produzindo, gente, além disso, o gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, que é o gás de cozinha, que é bastante comum. Então, o processo de extração do petróleo no mar e o seu transporte, ele pode causar diversos danos ao meio ambiente, principalmente aos ecossistemas marinhos, porque durante a perfuração dos poços, de extração desse petróleo, são produzidos resíduos, certo? Que podem contaminar esses ecossistemas. Então, no processo de extração, pode ocorrer a eliminação de gases, de alterar a concentração, no caso aí, de sais minerais, ok? E metais também na água, entendido? Então, aqui eu tenho duas, dois exemplos, dois exemplos de plataformas de petróleo. Eu tenho uma plataforma terrestre, como eu falei anteriormente, e essa aqui, a plataforma marítima. Então, essa foi a nossa aula sobre combustíveis fósseis. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.